Oi gente, boa tarde! Fazia uns dias que a gente não fazia um vídeo Será que tinha alguém aí sentindo falta aqui dos vídeos? Deixa aí no comentário se você estava sentindo falta aqui dos vídeos do canal Então gente, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns arábicos É uma planta que já caiu aí no gosto dos cultivadores Tem muita gente que inclusive está cultivando o arábico para servir de cavalo, para enxertia É uma planta que tem mais resistência ao frio, tem mais resistência a temperaturas mais baixas Ela é mais resistente do que as outras espécies Então o arábico é aquela planta que é bruta Dificilmente, dificilmente a gente vai ter um apodrecimento no arábico Então é uma planta que é extremamente resistente E ela vale super a pena você estar colecionando, você estar fazendo semeadura Aí vem aquela questão, mas o arábico não tem todas as flores são cor de rosa e singela? Sim, isso é verdade Deixa eu virar aqui do outro lado Isso é verdade, né gente? Todo o arábico, ele vai ter essa característica Que é essa flor aqui, ó gente Deixa eu puxar aqui mais para perto Que é essa flor aqui, ó Não sei se eu estou suspendendo aqui e não vai aparecer Peraí, não vai aparecer Deixa eu puxar aqui Que é a cadeira mais para perto Então, olha gente, vai ser essa flor aqui Eu vou tirar uma aqui Com muita dó de tirar, mas vou tirar Aqui, ó gente Então a flor do arábico, ela vai ser sempre essa florzinha aqui Todo arábico vai ter a flor desse jeitinho aqui, ó Cor de rosa, singela E sempre é uma flor pequena, não é uma flor grande Ó, vou colocar aqui Essa daqui, ela já é uma flor grandinha Mas tem umas que são bem menores do que isso aqui, ó Bem menores mesmo Então, essa é uma característica do arábico Gente, se você ainda não deu o seu joinha Se você ainda não compartilhou esse vídeo Compartilhe Tem uma caixa aqui, ó Que está cheia aqui de surpresa para mostrar para vocês Não está aparecendo ali Mas tem aqui, pelo menos umas 10 plantas Que eu vou estar mostrando para vocês Para vocês verem Que ela tem uma diversidade de formato de cáldex Que vale super a pena você ter duas, três, dez Mesmo tendo essa característica de flor Sem falar que você pode estar fazendo aí enxerto, né Como é essa que eu mostrei aqui primeiro para vocês Essa daqui, ó gente Ela já é enxertada, tá? Dá de ver bem, né? Que ela é enxertada Aqui é uma matriz da Caroline Uma das características principais do arábico É essa questão da flor Que sempre vai ser essa florzinha aqui Você não vai encontrar arábico de cor amarela De cor rosta, de cor vermelha Você não vai encontrar A cor dela é essa aqui, tá gente? O que vai acontecer? Pode acontecer variações na tonalidade do rosa Algumas vão ter a flor um rosa bem clarinho, né? Aquele rosa bebê que a gente fala E pode chegar ali até próximo ali Um tom de pink Mas sempre cor de rosa E singela, tá gente? Então vem aquela questão Para que eu vou ter mais de uma, né? Mais de duas Se a característica da flor é sempre essa Porque o caldex delas Um é diferente do outro, tá? Aqui já é outra planta também, ó Enxertada Também é um arábico Você vê que já é outro formato Esse daqui Eu fiz Eu fiz Poda radical nele Fiz poda radical Por isso que você vê que ele está bem enterradinho, né? Eu vou estar Num próximo vídeo aí Eu vou estar Já tirando ele aqui desse vaso Para ver como estão as raízes Para colocar num vaso maior Então quando a gente faz trabalho de raízes A gente não pode demorar Deixar demorar a planta Digamos mais de cinco meses Porque corre o risco de a gente perder o formato, né? Então, gente Eu vou estar mostrando aqui para vocês Todos os formatos Que podem ter o caldex do arábico Porque a gente tem uma ideia Daquele caldex Só daquele jeito E acha que todo arábico Tem que ter um caldex igual E não Ele também Dá caldex diversificado Que nem o obesum Aqui, olha Vou começar mostrando aqui para vocês Essa menina aqui, ó Isso daqui a gente vai A gente vai estar fazendo aí o replantio Se você quiser acompanhar o replantio Fique ligado aí no canal Que ainda Nesse feriado aí Eu devo estar fazendo replantio Então aqui, ó, gente É um arábico Você vê que ele Que a raiz dele, olha É bem compacta Ele ainda dá mais raízes Quando recebe poda radical, tá, gente? Desses aqui Quase todos já receberam poda radical Porém Recebeu a poda Mas não foi continuado O trabalho nas raízes Então acaba que não Pega aquela forma, né? Aquela forma aberta Mas olha aqui Outra característica do arábico Vocês vão ver Tá vendo esse formato De galho? A maioria vai ter Esse tipo aqui, olha Tipo um cone Você vê que ele é bem largo Aqui embaixo E ele vai, ó Afinando Aqui, ó Bem largo E ele vai afinando Então isso também é uma característica do arábico Então Quando a gente vai ali Identificar É uma planta A gente tem que ter o cuidado De ver todas as características Às vezes Só porque a planta tem o caldex mais gordo As pessoas já associam Que é um arábico E não é bem assim Você tem que ver toda essa questão É a questão dos galhos É a questão É da formação do caldex É a questão da formação das raízes O tipo da flor Então tudo isso vai interferir A folhagem Então tudo isso é diferenciado no arábico Aqui, ó, gente Outro arábico Olha aí Então esse tipo de arábico aqui É... Você vê, ó Que tem Tem só aqui, olha Essa parte grossa E não dá muitas raízes Igual O... Igual o obesum Então é uma planta Que vai precisar de menos replantio E quando você for replantar Você vai achar assim Poxa, já passou ali um ano É... Dois anos que eu não faço replantio Nessa... Nessa... Nessa rosa do deserto Quando for levantar Vai ter muita... Vai ter muita raiz pra suspender E você acaba replantando ela Na mesma altura A gente quase não levanta nada É... Em se tratando do arábico Aqui, ó, gente Outra Então vocês vão ver, ó Que cada uma tem um jeitinho, ó Diferente Mas a questão dos galhos Elas são, ó Bem parecida Tá? Que tem outro Vai ter alguns Que vão ter O formato Mais... Mais fininho Olha aí, gente E tem a característica também Que a folha é aveludada Aí vem aquela pergunta, né Mas, Catiana Todo arábico Tem a folha aveludada? Gente, não Vai ter alguns arábicos Que eles vão ter a folha também lisa Há um tempo atrás A gente falava Inclusive eu, né Falei em alguns vídeos Que a característica do arábico Era ter essas folhas aveludadas Mas hoje, né Como foram surgindo aí Muitos cruzamentos Então hoje Além das espécies de arábico Nós vamos ter as variedades Né Que são como se fossem híbridos Então a gente já vai ter também Outros tipos Outras colorações de caldex Mas, no geral Até a coloração do caldex Do arábico É essa coloração aqui, ó Gente É tipo assim Um verde Um verde puxado ali Pra aquela cor de cimento Meio acinzentado Então É a cor, né Que mais a gente vai ver Os arábicos Estão com essa tonalidade Mas vai ter Umas variedades Que tem o caldex Bem É... Bem verde, né Vai ter arábico Que vai ter o caldex Mais escuro Mais puxado pro Pro negro, né A gente chama negro Mas na verdade É um caldex É marrã Inclusive até esqueci De trazer ali Uma que eu tenho Que ela é mais escurinha Depois eu vou Dar uma pausa aqui no vídeo E vou lá buscar Pra mostrar pra vocês Aqui, ó, gente É... Tem outro arábico Essa daqui Vocês estão vendo Como ela tá diferenciada Deixa eu tentar Mostrar aqui pra vocês Olha aí Essa daqui Ela recebeu Poda de raízes Olha Poda radical de raízes Então Ela criou, olha Esse tanto de raízes aqui Só que Passou do tempo aí De ser tirada lá do vaso Então essas raízes Olha, vieram pra baixo O certo é a gente Vim trabalhando Ela aqui pro lado Mas eu já deixei elas aí Um tempinho, né É... Um tempinho aí Fora do substrato Já desidratou um pouquinho E eu vou tá fazendo Uma limpeza E vou fazer o replantio E vou gravar o vídeo Pra vocês Tanto da limpeza Quanto do replantio dela Então aqui, ó Então quando você vê Aquelas plantas, né Quando você vê um arábico Com aquelas raízes Trabalhada Tudo aquilo, gente É poda radical de raízes Naturalmente Ela não vai dar Aquele formato, tá? Quando você vai Comprar Semente Tem muita gente Que usa aquelas fotos, né Com arábicos Que já foram trabalhadas Então você pega uma semente E você acha Que a sua planta Vai ficar daquele jeito Um dia E na verdade não, tá? Na verdade Você tem que trabalhar A planta Pra chegar Numa estrutura Dessa de raízes Tem alguns arábicos Quando você vê Naquelas fotos lá De venda Você vê que é um arábico Com a copa bem formadinha Florida Com aquela floração compacta Aquilo é trabalho de poda, tá, gente? Embora muitos dizem Que não pode podar o arábico Não pode Que ele vai Ele vai Ele vai ramificar naturalmente Eu concordo Que o arábico É uma espécie Que ela ramifica muito Muito Como vocês já viram aqui, olha E os galhos Eles saem assim, né? Mais assim da base, né? Então eu mostrei aqui pra vocês Quase todos que eu mostrei Dá pra vocês verem Ó, que ele ramifica Bastante Porém, não é Nem sempre ele vai formar Uma copa assim Compacta Tudo certinho Às vezes um galho Vai crescer mais do que o outro Então não vai ficar Aquele formato Que você vê lá No encarte de venda, tá? Aquilo ali É propaganda Quase que uma propaganda Enganosa, né? Quase Aqui, ó, gente É uma outra variedade Um outro tipo Eu não vou ficar falando O nome aqui pra vocês Porque eu não vou falar O que eu não sei Então eu não domino muito Esse negócio dos nomes Olha, mas você vê Que ela é diferente Olha a grossura aqui Da base, gente Desse galho Olha a grossura E aqui, olha Ela vai saindo Outros galhinhos Então esse daqui É um outro tipo, tá, gente? De De arábico Aí vai ter aqui, olha Essa daqui Ela deu só Dois galhos Né? Então vai acontecer De alguns arábicos Acontecer isso aqui, ó Isso aqui não tem dúvida, tá? Que é um arábico Olha aí Olha essa formação Olha aqui os galhos Tá vendo? Olha a largura desse galho Sempre em formato aqui De cone, né? Olha isso Tem umas que Esse formato É um pouquinho menos evidente Mas geralmente Tem esse formato Então uma planta dessa aqui É um arábico Mas você acha Que ela vai ter Uma copa fechada Se você não fizer uma poda? Ela não vai, gente Então essa daqui Eu deixei desse jeito Porque eu gosto De ter alguma diferente, né? Mas é uma planta Que quando der flor Vai ficar um buquêzinho Aqui e outra aqui E acabou-se, né? Então o arábico Ele pode sim ser podado Desde que o dono Queira podar, né? É opcional Aqui, olha A gente vai ter Outro arábico Outro arábico aqui Esse daqui, olha Os galhos dele já São todos, olha Desproporcional Então é uma planta Que pede, gente Pede uma poda Esse aqui, olha Vai ser podado, tá? Ele vai ser podado Esse aqui Aqui, olha Esses que vocês estão vendo Assim Que estão com as raízes Mais compridas É porque eles foram podados Só não foi trabalhado Tá? Olha aqui, gente Ó Então você vê Que cada um É um formatozinho Aqui, olha Essa daqui Já é um pouquinho Mais estreita Mas olha A característica do galho O formato do caldex Né? Então tem que formar O conjunto, tá, gente? Tem que ser o conjunto Caldex Formato dos galhos Folhas E flor E tem essa característica Também De não criar Muitas raízes Que eu dei Pra você estar Suspendendo É, eu tenho Planta aqui Que já tem Deixa eu ver Sete pra oito anos E toda vez que eu vou replantar Eu replanto no mesmo vaso Porque a planta Pra não dizer que eu nunca Troquei o vaso Eu troquei Porque elas engordaram Essas estão lá na frente Aí não deu Que eu trazer pra cá Pra vocês Porque elas pesam muito Então eu trouxe Essa daqui Eu vou já mostrar ela Aqui pra vocês Só abrir um espaço Aqui pra ela Então é uma planta Que vale super a pena Tá? Se você conseguir semente Se você tiver vontade Aí de semear Faça a semeadura Ela é uma rosa do deserto Que eu vou dizer Que ela é de cultivo Mais fácil Embora Muita gente Fale assim Ah, a rosa do deserto É uma A rosa do deserto É Arábico É uma planta Que dá muito ar Gente É Eu não vou dizer pra vocês Que O arábico Ele não tem essa É Ele não tem esse problema Com o ácaro Porque ele tem Até se você Tiver um arábico De folha lisa Você não vai ter Tanto esse problema Mas se for folha aveludada Vai ter esse problema Mas isso não quer dizer Que o arábico Ele Vai chamar Ácaro Para o seu plantel E muito menos Que É Como dizem, né Que é uma planta Que chama ácaro Não chama ácaro Não chama ácaro O que que acontece Como ela tem assim A folha aveludada Eu acredito Que seja um atrativo A mais Para o ácaro Então se tem aqui Outras plantas Ou besum No lado Eles vão acabar Vindo primeiro No arábico Eu vou dizer Que o arábico Ele vai até Lhe ajudar Por quê? Quando você vê ali O seu arábico Com as folhas Meio querendo amarelar Para cair Você pode lá olhar Que ele está com ácaro E se ele está com ácaro Tem ácaro No seu plantel E você já começa A cuidar Antes que chegue Nas outras plantas Entendeu? Então o arábico É uma planta Que você vai ter Um cuidado a mais Com a acaricida Fora isso gente O arábico Ele é muito melhor De cultivo Do que o obesum Muito melhor É uma planta Como eu já falei Que pouco problema Ela vai ter com apodrecimento Muito difícil Mais resistente ao frio Quem mora em lugares Onde a temperatura Cai muito E você tem vontade De ter rosa do deserto Mas pensa nisso O arábico É a melhor opção Para você ter aí E você pode até De repente Ter um arábico Enxertado Que vai ser mais resistente Aí a questão do frio E esse daqui Ó gente Esse aqui Ele vai ser podado Esse arábico Vocês estão vendo O tamanho Aqui desses galhos Então Ele vai ser podado E ele vai ser enxertado Então essa planta Que eu estou reservando ela Que vai ser Para o nosso curso A gente vai estar dando Um curso de enxertia Quem tiver interessado Interessado em saber Sobre o curso É só entrar em contato Comigo Eu vou deixar o número Do WhatsApp Aqui embaixo Então é só você Encontrar em contato Aqui Por esse número Que está aqui embaixo Na tela Tira um print Para você estar sabendo mais Então a gente vai estar falando Sobre toda essa questão De enxertia Técnicas de enxertia Cuidados após enxertia Dicas Aquelas dicas Assim que ninguém dá Então a gente vai estar aí Com várias dicas E vai ser um curso online Mas vai ser aquele curso Que só vai faltar Eu pegar na mão de vocês Porque quem acompanha o canal Sabe que Eu procuro simplificar Ao máximo Não adianta muito O termo técnico O que tem que ter É a prática Então olha gente Esse aqui ele vai ser podado Deixa eu mostrar aqui Para vocês O caldex Olha aí gente Ele vai ser podado Está pesado Para servir aí De cavalo para enxertia Para o nosso curso É o tempo que caem as flores Então é isso gente Eu ia mostrar para vocês Mais outro Mas eu vou deixar para o outro vídeo Porque tem mais arábico Para mostrar Aí vai ser quando eu vou Desplantar esse aqui Para vocês verem as raízes Para a gente ver como é que está Aqui ó gente São mudinhas também De arábico Você vê que ela já é diferente Ela já tem um Ela já tem aqui Olha Um formato aqui diferente Tá E o arábico gente Não é só aquele arábico baixinho não Tem arábico que ele Cresce grande Que nem esse aqui Esse aqui é o menor dos grandes Porque tem outros lá na frente Tem um lá na frente Que dá três vezes aqui O tamanho desse E tem mais um outro Que é do tamanho desse Só que ele Só que ele tem o caldex Mais largo do que esse Esse daqui é mais Boleadinho né Mais gordinho assim O outro não Ele é largo Então o arábico Assim como ele pode Assim comprido Tem variedades Que dão bem baixinha Tem outras que crescem mais Então tem essa diversidade Tá bom Então é isso gente Um grande abraço Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Grande abraço E até aí o próximo vídeo E aí E aí